Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Pela estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo venceu a vitória neste sábado, 9, por 2 a 1, no Estádio Baenão. Leono e Brenner marcaram para o Leão Azul e Arisson Santos diminuiu para o Leão Baiano. Com o resultado, o time azulino conquistou um triunfo sobre um adversário direto na briga pelo acesso à Série B. O técnico do Remo, Paulo Bonamigo, promoveu a estreia do atacante Rodrigo Pimpão, no time titular. Porém, a partida foi prejudicada pela forte chuva que caiu em Belém. Durante a tarde, o campo ficou alagado, no início da partida, a bola parava nas poças de águas que se formaram no gramado do Baenão, já que estava difícil jogar trocando passos curtos, o jeito era arriscar de longa distância. E foi assim que o lateral esquerdo Leono, com um chute de direito, como no repá, de fora da área, abriu o placar para o reino. A bola foi no canto do goleiro Lucas Arcanjo, aos 11 do primeiro tempo, sem o restante do primeiro tempo. A bola pouco rolou e não tivemos tantos lances de perigo. Na etapa final, pode-se ver um futebol melhor. Com isso, os goleiros precisaram trabalhar. Primeiro, Lucas Arcanjo, no cruzamento de Ricardo Luz na cabeça de Breno. O atacante mandou para o gol, mas o goleiro do vitória salvou. No minuto seguinte, foi a vez de Vinícius aparecer três vezes. Na primeira jogada, Ricardo Luz escorregou e a bola sobrou com Luíde que chutou para a defesa do ídolo Azulino, que mandou para o escanteio. No cruzamento seguinte, Everton Páscoa cabeceou e Vinícius fez uma defesaça. Na sobra, Eduardo arriscou de longe e Vinícius fez a ponte para espalmar e evitar o perigo. Já na reta final, Neto, outro estreante, foi lançado em profundidade na esquerda e foi derrubado por Lúcio. O árbitro marcou o pênalti. Breno caminhou tranquilamente para a bola e mandou no canto direito do goleiro, enquanto Lucas Arcanjo caiu para o ovo. 2 a 0 aos 43. No entanto, o vitória fez questão de mostrar que o jogo não tinha acabado. Dois minutos depois, João Pedro bateu cruzado na entrada da área. A bola resvalou em Dinê e sobrou para Alisson Santos. O atacante manda de primeira para o gol e diminuiu. E assim o jogo terminou. 2 a 1 para o Leão Azul. Após a partida, as luzes do Baenão foram desligadas, em forma de provocação a Mucura que após o título paraense do Remo, as luzes da Curuzu foram apagadas enquanto a taça do título era levantada pelo capitão do time Azulino Mara. Após o triunfo sobre o Vitória, os jogadores do Leão fizeram uma volta olímpica com o troféu do Parazão e homenagearam a torcida agrandecendo pelo apoio. A próxima partida do Remo na Série 6 será contra o Manaus, no próximo sábado, dia 16, às 19h, na Arena da Amazônia. Ponte, portaloliberal.com E o Vitória colocava 5 ali naquela última linha. É muito forte, né? Estilo geninho. E aí o Bonamigo fez as mudanças. Botou o Felipe Gedós, botou o Neto e o Fernandinho. Dos três, o Neto destacadamente, né? Foi quem apareceu. Jogador de iniciativa ali pelo lado. Sofreu o penal. Ele fez duas outras boas jogadas. O Relador Reloj, né? Reloj, driblador. O Fernandinho até mostrou um pouco. É, eu acho que, pra mim, o Fernandinho acabou não participando, inclusive até pela situação ali, né? Ele é um jogador leve, é um jogador de velocidade também. E o campeonato jogou. E registrando que o Pimpão estreou, né? Estreou, começou jogando e... Acho que foi bem. Movimentou muito bem. Voltando também pra recompor, né? Num gramado pesado daquele. E no final o Renan Castro também entrou. Entrou e defensivamente é titular. Agora eu acho que o Bonamigo, que tá com problema sério na lateral direita, com esses dois gols do Leonardo de perna direita, fica claro que, de repente, ele pode ser improvisado por lá, né? Antes que ele tirou o Ricardo Luiz, né? E colocou o Rony. E aí a bola passa na frente do Rony no lance do gol do Vitória, né? Mas o Bonamigo, ele atribui... Mas também houve um erro no chute. É, porque o chute foi errado. O cara deu sorte, a bola caiu no pé dele. Mas saiu meio mascada, né? É. E o Bonamigo, ele apontou um problema, de fato. E isso acontece muitas vezes. O Remo comemorou muito o gol do pênalti. Os jogadores foram lá perto do alambrado. E aí custaram a... Desconcentra, né? É, é isso que eu falei, gol da desconcentração. E aí saiu o gol. O Vinícius tinha feito, antes do Remo fazer o gol do pênalti... O Vitória... O Vitória cresceu, assim, a partir dos 30 do segundo tempo, e teve três lances sequenciados. Muito, muito... E o Vinícius fez aquela defesa do Vinícius. Ó, essa, essa aí, ó. Essa, aí é sequenciada. Aí olha a sequência, vai tentar. E esse chute aí, esse... Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, 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 tira. Dois jogadores, o Vitória e o Remo. É o pênalti. É o pênalti. Aí é o lance do pênalti. É aquele lance... É, é assim, mas o árbitro tá muito bem colocado no lance, né? Muita gente acha que o jogador ter tocado na bola. O problema é que a imprudência do zagueiro acaba acertando a perna do Neto, né? Aí é preta que o... Mas assim não houve uma reclamação contundente do Vitória, assim, não? Pela plástica da jogada, né? Valeu, Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Renda. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. E não se esqueça do Clube do Sr. No Slади, não se esqueça do cũng de se inscrever no canal. É nele... Não se esqueça do Corrado. E não se esqueça do momento. Amém.